Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te responder se vale a pena aqui comprar qual de Braskem, se lojas Renner é boa nesses preços, se o fluxo estrangeiro vai voltar para a nossa bolsa e todas as perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Então, vamos lá! Antes da gente começar, você que é parceiro do canal, deixa um gostei que isso me ajuda bastante e um lembrete rápido que dia 9 de dezembro é o dia onde a gente vai fazer nosso evento ao vivo para você aprender e se aprofundar sobre opções e sobre a minha estratégia SEO. A gente vai ter esse evento presencial onde eu vou te explicar mais sobre a estratégia e a gente vai ter vários analistas que eu gosto e eles vão falar sobre o que eles acreditam que vai acontecer no mercado e eu te falo como operar esses cenários que eles vão apresentar para a gente. E é dia 9 de dezembro, para você garantir seu ingresso vou deixar o link aqui na descrição. Vamos continuar aqui. Primeira dúvida do Glauber, se compensa comprar qual de Braskem? Caso você não saiba, eu cheguei até a fazer um vídeo de Braskem contando toda a história. Eu vou te mostrar aqui uma notícia recente. Então aqui eu começo com essa notícia, todo esse burburinho, toda essa falação sobre a Braskem por causa dessa notícia que a Adnok fez uma proposta para comprar a Braskem. A gente pode descer aqui para ver. Basicamente a proposta sai por R$37,29 por ação e Braskem hoje vale quando? Vamos ver. Braskem hoje vale R$19, quase R$20, isso porque no dia de hoje, no dia que eu estou gravando subiu 15,62% por causa dessa notícia e essa notícia de compra já veio e voltou várias vezes. Eu tive umas 5 vezes, 4 vezes, alguma coisa nessa linha e o negócio nunca realmente foi finalizado. Mas as últimas informações que a gente tem é que provavelmente vai sair negócio e que deve sair ali até fevereiro. Parece que tem uma negociação para a Petrobras e essa empresa, essa Adnok, tocarem a empresa de maneira conjunta, algo mais ou menos nessa linha. E por que está acontecendo isso? A Braskem, na realidade, ela é uma parceria entre o próprio governo, a própria Petrobras e a Odebrecht, que era lá só a grande amiga. A Odebrecht sempre foi muito próxima do governo, com isso criaram a Braskem há vários anos atrás. A Odebrecht teve muitos problemas por causa da Operação Lava Jato, ela basicamente deu a Braskem para os credores e hoje os bancos são credores, ou seja, na prática os bancos que seriam donos da Braskem hoje, mas eles não querem isso, eles não querem ter que gerir uma empresa, uma petroquímica que é algo extremamente específico. Por isso, os bancos preferem que a Braskem seja vendida para pagar a conta lá da Odebrecht, que hoje chama Novo Honor, ela mudou de nome. Então, por isso que tem uns dois anos dessas conversas sobre venda da Braskem. E agora parece que vai sair. Então, qual que é a perspectiva? Por que existe essa dúvida? É que se a Braskem realmente buscar os R$37, quem compra uma call ganha muito dinheiro, principalmente uma call curta, uma call que se valoriza com o mercado subindo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico e nas opções de Braskem para você ter alguma noção. Eu não sei se elas já estão muito caras, as opções, não sei se está tendo demanda. O que acontece? Se as pessoas realmente virarem um frenesi, virarem um interesse muito grande na compra dessas opções, porque as pessoas podem pensar que elas vão ganhar muito dinheiro com isso. Isso faz com que o preço das opções fiquem muito caros, mais ou menos ao ponto de não compensar comprar mais a opção. Então, a gente precisa dar uma olhada. O primeiro ponto que eu vejo é que a vol implícita já está bem alta, ou seja, parte das opções já estão caras. E o que é interessante ver no gráfico? Aqui a gente vê no gráfico que a empresa tem ido mal e ela tem caído bastante e de vez em quando ela tem alguns picos de valores. Esses picos, essas explosões, igual teve agora, é sempre por causa de notícia de venda da própria empresa. Então, aqui, se a empresa, se o acordo fosse fechado em fevereiro, seria legal você ter uma opção que vence pelo menos até fevereiro ou depois. E aqui a gente tem algumas alternativas. Para fevereiro tem várias. E saiu, por exemplo, uma compra do Strike 22 por R$1,10. A gente pode até ver se saiu hoje ou não, mas só para a gente usar isso de exemplo. Aqui a pessoa começaria a ter lucro nos R$23,10. Nos R$23,00, se a empresa realmente fechar R$37,00, dá uns R$13,14 de lucro. Eu estou fazendo de cabeça aqui só para te falar o seguinte. Se de fato acontecer esse negócio, a pessoa que pagou R$1,10, nessa opção, e a ação buscar os R$37,00, essa pessoa que ganha uns 15, umas 14 vezes o valor que ela investiu. Então, se vale a pena comprar ou não a call, eu acho que vale você colocar um valor que você está disposto a perder, porque depende de governo, depende de muitas pessoas. Se não fecharem o negócio, a ação pode continuar caindo. Inclusive, a Braskem teve um prejuízo agora ruim, teve um resultado bem ruim nesse último trimestre. Então, você está dependendo de um fator muito externo. É claro que não é recomendação de investimentos, mas, na minha concepção, como eu estou posicionado, eu não posso responder outra coisa além de que compensa. Se eu comprei tanto opções quanto ações, quer dizer que internamente eu acredito que compensa. Então, essa é a minha resposta para você, Glauber. O risco é relevante. Você pode perder tudo que você investiu nas calls, só que se der certo, umas 10 vezes o valor investido, você deve tirar. Só que a chance de não dar certo é grande. Agora, a dúvida do Foster Danilo. Jimmy, se estou posicionado em opções e a empresa paga dividendos, o que acontece? O que muda? Aqui é muito simples. Você tem uma ação que custa R$10. Se ela pagar R$0,50 de dividendos, a ação passa para R$9,50. A opção que acontece? A mesma coisa. O que muda é o strike. Então, deixa eu te mostrar aqui na tela. Vamos pegar aqui, por exemplo, Petrobras. Petr 4. Então, aqui, vamos supor que você fez uma operação de opções aqui com esse valor. R$36 é seu strike. Você vendeu uma call, por exemplo. Enfim, você fez alguma coisa. Esse R$36,04, se a empresa pagar R$0,50 de dividendos, vai reduzir R$0,50 também. Então, tanto a ação muda o valor, quanto o strike da opção muda o valor. Agora, a dúvida é, isso gera vantagem ou desvantagem? A resposta é não. Existe uma exceçãozinha ou outra, só que, de modo geral, não gera vantagem nem desvantagem. A exceção que eu posso te falar é o seguinte. Se você vendeu uma put, a sua obrigação é comprar ações. Se você tem uma empresa que paga dividendos e a ação vai ficando mais barata, o seu strike também vai ficando mais barato, significa que, depois de um ano, depois de dois anos, o valor que você vai ter que pagar no exercício está menor. Essa seria, talvez, uma vantagem. Mas, tirando isso, que também depende da sua interpretação se é vantagem ou não, porque, dependendo da sua intenção, não é vantagem. Mas, de maneira concreta, objetiva, sem discussão, não existe vantagem. Não existe algo que fala, pô, vou ganhar porque vai pagar dividendos. Não, o sistema é justo. Ele é feito para gerar justiça. Então, você não tem nem vantagem nem desvantagem no pagamento de dividendos, nem no desdobramento das ações, nem quando aglutina as ações. Então, é isso. Não gera benefício ou malefício algum. Simplesmente, o strike é corrigido junto com a ação. O Rogério perguntou quando que o fluxo estrangeiro volta forte para a nossa bolsa. Tem algum prognóstico? Então, caso vocês não saibam, vou te mostrar o fluxo estrangeiro aqui agora. Então, está aqui. Esse é o relatório do fluxo de capital estrangeiro feito pela Necton, que é a corretora que a gente utiliza. Eu tenho um escritório de investimentos vinculado à Necton. Então, a gente recebe esse, entre outros relatórios, todos os dias. Fluxo de capital estrangeiro é o dinheiro do investidor estrangeiro na nossa bolsa. Se ele está tirando o dinheiro, ele está colocando. A maior parte do movimento da bolsa vem deles. Eles são muito fortes. Existe muito dinheiro fora do Brasil. muito mais do que dentro do Brasil. Nosso mercado, o proporcionalmente é pequeno. Então, a gente vai monitorando para ver o interesse desse pessoal. E o que é legal de ver? O Rogério perguntou quando que o fluxo volta. E eu tenho uma notícia boa para o Rogério, é que nos últimos dias que a gente teve acesso à informação, que ela é atrasada alguns dias. Eu estou gravando no dia 9, o último dia que eu tenho aqui de informação é dia 7. Do dia 7 até o dia 1º, basicamente novembro inteiro, foi positivo. Então, a gente tem aqui em outubro negativo 2,87 bi. E novembro já superou. A gente recebeu 3,14 bi de reais de investimento estrangeiro, de capital estrangeiro. Perdão. Não necessariamente a palavra investimento pode confundir. Mas dá uma olhada aqui por mês. Então, a gente teve meses muito fortes. A gente teve meses negativo, mas pouco negativo. Outros dois meses fortes. Aqui, o primeiro mês negativo forte foi agosto. Depois, um mês negativo em setembro, só que pouco. Outubro também. E novembro já está positivo 3 bi. Então, Rogério, o fluxo de capital estrangeiro, a última informação que a gente tem é que ele voltou e parece que ele está firme aqui. Vamos observar como que acontece o acumulado desse mês de novembro. Mas, se acontecer um rali de Natal, que é o que a gente espera, provavelmente a gente vai ter a ajuda desse pessoal. Provavelmente, eles devem ajudar a empurrar a nossa bolsa para cima. Então, está aqui. O fluxo, aparentemente, voltou. Pelo menos, por enquanto, nos últimos... Vamos contar. Quatro pregões de novembro. O Ronaldo perguntou se Lojas Renner é uma boa nesses preços. Caso você não saiba da situação, vou te mostrar a Lojas Renner e por que existe essa pergunta. Acabei de roubar meu microfone aqui. Espero que vocês não tenham visto. Vamos lá. Vamos continuar aqui. O gráfico de Lojas Renner. Ela despincou. Valia coisa de R$50. Hoje, vale R$11. Eu olhei recentemente os múltiplos de Lojas Renner, que é uma forma da gente avaliar se a empresa está cara ou está barata. Ela está com múltiplos relativamente bons, baratos. Então, na questão de múltiplos, posso até te mostrar, mas sim, estaria barato. E no gráfico, eu diria que sim também, porque R$11 era o valor que ela avalia aqui em 2015. Ela basicamente anulou 4, 6 anos de alta com essas quedas recentes. E aí, a gente para para pensar poxa, mas Lojas Renner está indo tão mal assim. A gente pode consultar aqui no Fundamentei. Então, aqui no Fundamentei, a gente vê o seguinte. Lojas Renner hoje vale o preço que ela valia em 2015. Em 2015, ela lucrou R$579 milhões. Hoje, Lojas Renner, nos últimos 12 meses, lucrou R$931 milhões, que é um aumento considerável, bem grande. Outra coisa, a receita em 2015 foi R$6 bilhões. Hoje, a receita está em R$13 bilhões. E a empresa tem o mesmo valor de tela, é o mesmo valor aqui no mercado. Alguns múltiplos que a gente pode comparar com o histórico. Pode ser, por exemplo, o PL. O PL aqui, historicamente, está bem abaixo da média, que costumava girar em torno de R$24 bilhões. O mínimo que chegou foi em R$3 bilhões, em 2015. Ela chegou em valores bem baixos no PL, provavelmente porque teve um aumento grande aqui do lucro. Mas, de qualquer forma, está historicamente num valor baixo. Ou seja, ela está barata. Se a gente vê em valor patrimonial, a mesma coisa. Ela está em um dos pontos mais baratos que ela esteve na sua história. Mais barato que índices somente em 2015. Então, de 12 anos que a gente tem dados aqui desses múltiplos, ela está proporcionalmente barata de maneira agressiva até. Ela não é normal nos dados que a gente tem loja senior ficar na precificação de hoje. Então, a gente tem várias frentes para pensar que loja senior está barato. Estar barato significa que a empresa vai parar de cair? Não. Não significa que para de cair. mas vale se posicionar. Eu tenho várias operações em loja senior em vários preços diferentes. Inclusive, fiz uma operação hoje. Eu tenho ações aqui que eu montei são 700 ações não é muita coisa no 24. Então, isso aqui já caiu quase pela metade. Além disso, em vários momentos aqui em vários momentos aqui do preço eu montei novas operações por acreditar na qualidade na boa administração que ela tem e pelo histórico de resultados que ela entrega. Então, assim, não é recomendação de investimentos você precisa estudar. Não dá para você se basear só no meu vídeo. Só que se a gente for olhar os múltiplos se a gente for olhar a história se a gente for olhar em vários... Ai, que susto! Que susto! Você me assustou eu tentando falar. Então, respondendo o Ronaldo Poxa, eu me posicionei bastante em lojas senior eu acredito na empresa e decidi me arriscar. Aqui eu me arrisquei em uma quantidade muito maior do que eu me arrisquei em Braskem, por exemplo, por acreditar no trabalho deles. Se a gente olha a contabilidade da loja senior é muito melhor do que a contabilidade da Braskem. Agora aqui a pergunta do Bravo. Qual é o grande objetivo da vida na sua opinião? Essa pergunta é muito complicada, talvez muito pessoal. Ela é mais difícil do que opções. Mas eu diria que talvez fosse fazer o que você gosta. É claro que você precisa seguir a ética, moral, fazer o que é o correto, mas você é livre para fazer a vida que você gosta. A vida é uma jornada que você tem que ter satisfação. Acho que é meio que por aí. Eu não tenho uma resposta muito bonita e complexa para vocês não, mas fica que é a minha resposta para você. Então por fim, lembra do congresso se você quiser aprender presencialmente mais de opções a ver sobre análise do que vai acontecer no mercado com analistas que eu confio dia 9 de dezembro. Além disso, no final a gente tem um happy hour, a gente senta, bebe alguma coisa, conversa de maneira mais descontraída. Então é isso, 9 de dezembro aqui na Expo Center Norte em São Paulo. Link aqui na descrição. Se você gostou, deixe o gostei. Se for novo por aqui, se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho